Procurei por cantinhos tão longos sem brilho E cruzei-me com estrelas tão largas sem brilho Procurei pelo trigo de uma cama de mão E cruzei-me com duras caídas do chão Procurei a sentença de mentir e perdido E cruzei-me com fome os dormidos vivos Procurei pelo amor, no sentido do amor E cruzei-me com tudo e com todo o amor Procurei-me com fome e esqueci de enfrentar a fidelidade Se me perdi o meu filho me faz Tanto fome e deixe o meu pai Procurei-me com fome e esqueci de enfrentar o meu pai Se me perdi o meu filho me fez Tanto fome e deixe o meu pai Procurei-me com tudo e com o meu coração E cruzei-me com erros e mais juridão Procurei-me com fome e a guerra somar E cruzei-me com tudo e sempre no ar Procurei-me com fome e perdido E cruzei-me com fome e perdido E cruzei-me com fome e perdido Procurei pelo amor, no sentido do amor E cruzei-me com tudo e com todo o amor Encontrei-me com fome e esqueci de enfrentar a fidelidade Se me perdi o meu filho me faz Tanto fome e deixe o meu pai Encontrei-me com fome e esqueci de enfrentar o meu pai Se me perdi o meu filho me faz Tanto fome e deixe o meu pai Encontrei-me com fome e esqueci de enfrentar a vida Se me perdi o meu filho me faz Se me perdi o meu filho me faz Tanto fome e deixe o meu pai Encontrei-me com fome e perdido 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 Obrigado